Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Estamos a iniciar mais um programa em sequência do anterior que versou sobre o tema da ação de graças. Vimos naquela ocasião como a ação de graças é um ato de agradecimento pelo benefício que nos é dado que é o próprio Deus que veio até nós. E vimos também a utilidade desse oferecimento que nos é feito. Hoje iremos tratar de um outro aspecto que nos parece muito importante que é a preparação para a nossa comunhão para podermos fazer bem a nossa ação de graças. E depois iremos ver o que rezar na nossa ação de graças. Diz-nos o Catecismo, no número 27, logo no seu início, que a razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Ora, há um momento que nos é dado na nossa vida em que nós entramos nessa comunhão de um modo mais substancial. E esse momento é precisamente o momento da comunhão. Então, essa ocasião ou essas ocasiões que tantas vezes temos na nossa vida de entrar em comunhão com Deus através da Eucaristia tem de ser uma ocasião preparada. ou seja, nós devemos estar bem conscientizados do que estamos a fazer. O próprio Santo Agostinho ao comentar o Salmo 131 ele coloca esta questão Se fosses receber um hóspede de grande dignidade tu não condicionarias-o para casa? Tu não prepararias ou retirarias aquilo que fosse necessário para que ele ficasse agradado? É natural. Então, assim também na nossa comunhão nós recebemos um hóspede magnífico que é o próprio Deus que entra numa casa pobre uma casa humilde que é a nossa alma. Entretanto Deus, nosso Senhor, deixou-nos toda uma série de condições que envolvem a nossa comunhão. Vamos ver, por exemplo a comunhão é-nos dada habitualmente dentro da missa as próprias leituras da missa já nos preparam para sabermos o que vamos receber daqui a pouco. Depois temos a liturgia eucarística temos a consagração tudo isso são momentos sublimes que nos elevam até ao mistério de Deus. Depois, mais tarde vamos cantar o cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo vamos, enfim bater no peito porque não somos dignos de o receber tudo isso ou seja toda a liturgia da igreja já nos prepara para esse contacto para esse mistério enfim para essa comunhão esse recebimento que vamos ter de Deus nosso Senhor que vem até nós. Eu vou-me basear aqui num livro um clássico da espiritualidade cristã a escola de perfeição cristã do padre de Santo Homero que se baseou nas obras de Santo Afonso Maria de Ligório. O padre de Santo Homero diz que a primeira atitude que devemos fazer ao prepararmos para a Sagrada Comunhão é um ato de fé ou seja eu faço um ato de crença na presença eucarística eu sei que Nosso Senhor está aí presente e por isso ele diz considera quem é aquele que vais receber quer dizer é impossível do ponto de vista humano é impossível eu conceber essa ideia mas eu sei que Deus quis fazer assim quis vir a mim sobre as espécies eucarísticas depois ele sugere um ato de humildade considera quem és tu que vais receber um Deus em teu coração então isso é o ato de humildade o reconhecimento do nosso nada e o pedido a Deus para que ele retire as escórias aquelas veleidades baixas e muito humanas que nós temos para que ele nos possa transformar interiormente e nos assemelhar a ele e por fim continua o padre de Santo Homero ele diz que nós devemos fazer um ato de desejo ou seja devemos ter uma verdadeira fome espiritual deste pão celeste então que orações são convenientes para nós fazermos uma boa ação de graças eu vou fazer-me valer de um pequeno livro orações do meu dia-a-dia da campanha o meu imaculado coração teriam fará e neste pequeno livrinho nós temos algumas breves orações e evidentemente que elas podem ser acrescentadas são apenas meras sugestões para ações de graças então iniciamos a nossa ação de graças com um ato de fé podemos rezar assim Senhor meu Jesus Cristo creio que estáis verdadeiramente no meu coração com o vosso corpo sangue alma e divindade e creio mais firmemente do que vos visse com os meus próprios olhos ou seja é a fé que me faz acreditar na presença viva de Deus nosso Senhor na minha alma e como eu acredito que Ele está vivo em mim eu faço então o meu ato de adoração assim por exemplo posso dizer ó meu Jesus eu vos adoro presente no meu coração e uno-me a Maria Santíssima aos anjos e aos santos para vos adorar como mereceis depois um ato de agradecimento agradecimento porque acabei de receber a maior dádiva que possa ser dada a alguém aqui nesta terra e posso rezar então ó Jesus meu Senhor eu vos agradeço de todo o coração por ter querido vir habitar na minha alma Virgem Santíssima e Anjo da Minha Guarda e vós todos Anjos e Santos do Céu agradecei a Jesus por mim ou seja eu não tenho palavras para agradecer peço aos bem-aventurados e a Nossa Senhora que me ajudem a agradecer esta graça depois do agradecimento posso fazer ou devo fazer um ato de caridade para que esta comunhão possa abrazar o meu coração e fazer com que este coração fique mais tomado do amor a Deus eu devo fazer então um ato de caridade rezando ó Jesus meu Deus e meu Senhor eu vos amo de todo o meu coração e desejo amar-vos quanto o mereceis fazei que vos ame sobre todas as coisas agora e por toda a eternidade depois um ato seguinte o ato de esperança esperança no que? posso rezar por exemplo ó meu Jesus agora que estás presente na minha alma espero que nunca mais vos separeis de mim mas que fiqueis sempre comigo a comunicar-me a vossa divina graça ou seja eu peço a Deus nosso Senhor que permaneça em mim e para que as graças que ele me está a dar através desta comunhão possam-se perpetuar e eu nas próximas comunhões e ao longo dos próximos tempos eu possa crescer através destas graças que agora estão a ser-me concedidas nesta comunhão e finalmente fazer o ato de petição enfim acho que todos nós sabemos que devemos pedir graças a nosso Senhor talvez às vezes não saibamos o que pedir como aliás nos diz São Paulo e devemos pedir então ao Espírito Santo que nos ajude a saber pedir por exemplo meu Jesus dai-me todas as graças espirituais primeiramente as espirituais e temporais que conheceis serem necessárias à minha alma encomendo-vos também as necessidades dos meus superiores parentes amigos benfeitores e também das almas do purgatório enfim eu peço por mim mas não somente pela minha pessoa peço também por todos aqueles que eu conheço sobretudo aqueles que são mais importantes na minha vida meus superiores meus parentes meus pais enfim aqueles pelos quais eu tenho a obrigação de rezar e com isto nós terminamos a nossa ação de graças evidentemente que o que está neste pequeno livrinho são só exemplos exemplos daquilo que podemos fazer mas é bom que tenhamos digamos estas partes da nossa ação de graças bem delineadas na nossa alma ato de fé ato de adoração enfim a ação de graças o oferecimento que tínhamos em mente para que no momento em que recebemos a comunhão nós podemos tirar todo o proveito espiritual dela e para terminar eu queria contar um pequeno facto milagroso que se passou na casa mãe dos salesianos fundados por São João Bosco que fica em Turim em Valdoco local que eu tive a graça de conhecer e ouvir este facto que se passou com um dos discípulos de São João Bosco São Domingos Sábio nós sabemos que São Domingos Sábio foi um jovenzinho formado por São João Bosco morreu ainda na sua juventude e um dia aconteceu que numa das capelas que lá têm os meninos todos assistiam à missa e São Domingos Sábio lá estava também São João Bosco que celebrava terminou a missa e foi para as aulas os meninos tinham as suas aulas e não apareceu o jovem São Domingos Sábio onde é que ele foi parar? então andaram à procura por todo o lado daquela área muito grande que são os salesianos a casa mãe dos salesianos tem muitas dependências mas ninguém encontrava São Domingos Sábio até que às tantas São João Bosco decidiu ele próprio ir à capela uma vez mais à capela onde tinha havido a missa e ao entrar na capela não viu ninguém mas lembrou-se vou dar a volta ao altar da capela e quando deu a volta ao altar encontrou São Domingos Sábio que estava de pé com uma perna um pouco flexida ou seja estava praticamente apoiado num só pé com a mão num antigo antifunário e olhar fixamente a parte de trás do sacrário estava em êxtase entretanto a gente não pode pensar assim puxa mas aquele menino está ainda a fazer ação de graças é estava a fazer ação de graças a missa tinha sido às oito da manhã e o São João Bosco só o encontrou depois da uma da tarde São Domingos Sábio ficou cinco horas em ação de graças ficou em êxtase ao conviver com o nosso Senhor e com este fatinho de São Domingos Sábio que é um exemplo para a juventude de hoje desejo a todos vós que nos acompanham graças super abundantes em vossas comunhões e ações de graças bem feitas para poder-des tirar todo o proveito dessas mesmas comunhões que Deus nosso Senhor lhes abençoe e até uma próxima oportunidade Salve Maria Salve Maria